Bom, um dia tu acorda e tu percebe que não tô na praia. Mas mesmo que o verão tenha sido maravilhoso, incrível, demais, tem a parte boa de voltar pra casa e voltar pras aulas, sabe? Por exemplo, o skate é uma válvula de escape, é sair da tua rotina e ter aquela sensação de liberdade que o surf também traz, é a forma de eu me expressar na cidade, no meio urbano. Bom, e voltar às aulas também tem essa parte boa do reencontro com os amigos. Dos churrascos, das festas, do compartilhamento de histórias, memórias e também a criação de novas experiências, novas aventuras. Na minha mochila, além dos cadernos, eu carrego uma bagagem incrível do verão, que são essas experiências, essas memórias, essas aventuras que vão me acompanhar por todo o semestre.